Pressionado, Lázaro chegou para o atacante, olha o Rony, olha o Rony, olha o Rony, o Rony dominou e perdeu! Veja bem, o goleirão erra, presente, o Rony dominou, deu alguns toques na bola... Tinha que acelerar o movimento, no primeiro toque ele já... Olha o escanteio! O gol estava todo aberto no goleiro, fora do gol, deu uma olha, vacilou muito o Rony agora. O gol estava todo aberto no goleiro, fora do gol, deu alguns toques na bola, vacilou muito o Rony, olha o Rony, olha o Rony, olha o Rony, olha o Rony.